E aí galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como vocês transmitirem a tela do seu celular para o PC, galera, via USB. É isso mesmo, não é Wi-Fi, não precisa de internet, apenas o seu cabo de carregador conectado no seu computador e no seu dispositivo Android. E fique claro que a gente não vai instalar nada no seu computador e nada no seu celular. A gente apenas vai executar um arquivo que é para utilizar aqui no PC, galera. No celular a gente não instala nada, absolutamente nada. Então, galera, primeiramente você deve baixar o arquivo que está no comentário fixado, não é descrição de vídeo, é comentário fixado deste vídeo aqui. Tem um arquivo chamado espelhar tela do celular na TV. Você vai baixar, ele está em .ra, então que fique claro aí, galera, desde o início que você precisa ter algum aplicativo aí para descompactar esse arquivinho aí no seu computador. Bom, então chega de enrolação, né galera? Bora para o tutorial. Primeiramente, galera, a gente precisa configurar o nosso dispositivo. Então, a gente vai nas configurações e a gente deve ativar as opções de desmovedor e a depuração USB. Galera, eu vou mostrar para vocês aqui como eu ativo no meu dispositivo Android, mas eu vou passar algumas dicas para vocês, né? Porque eu sei que em celulares pode variar essa opção e o local também das opções de desmovedor. Então, o que você deve fazer no meu dispositivo é o seguinte, sobre o dispositivo. Em algum dispositivo, essa opção aparece lá embaixo aqui, em sistema. Só que o meu é aqui, sobre o dispositivo. Depois eu vou em número da versão e vou clicar sete vezes. Só que em outros dispositivos é simplesmente aqui embaixo, em sistema, e em número da versão ou número de compilação. Então, minha dica para vocês é você ir no YouTube e digitar lá como ativar a depuração USB no meu Motorola tal, no meu LG tal. Ok, galera? Vai de acordo com o seu dispositivo. Você faz a pesquisa lá, como ativar a depuração. Essa é a questão. O meu é aqui, sobre o dispositivo, número da versão. Vou clicar aqui, sete vezes. Vai aparecer o PIN aqui, ou a senha, vai de acordo com o seu celular. Eu vou colocar aqui e já volto. Após você colocar, basta você iniciar aqui. E vai aparecer aqui a mensagem, agora você é um desenvolvedor. Então, galera, em algum dispositivo, pode ser que apareça da seguinte forma. Em sistema, aqui embaixo, ou aqui, nessa última opção, aqui embaixo mesmo, galera. Em feedback, abaixo de feedback, aparece a opção de desenvolvedor. O meu é aqui em sistema, e opção de desenvolvedor, como você pode ver aqui, ou programador. Pode variar de acordo com o celular também. Bom, mas vamos partir do princípio que você tenha conseguido ativar as opções de desenvolvedor. Então, após você ativar, você vem aqui em opções de desenvolvedor, e você deve ativar a depuração USB. Geralmente, essa opção está mais para o meio, galera. Você vai descendo aí, e vai aparecer o quê? Depuração USB. E depois que você marcar aquela chavinha, vai aparecer essa mensagem, você deve clicar em OK agora. E pronto, galera, você não precisa fazer mais nada no seu dispositivo. Acabou, galera. Só vai ter mais uma opção só, e durante o vídeo eu vou mostrar para vocês. Beleza, mas caso você não tenha conseguido achar a depuração USB, recomendo você a voltar, voltar novamente. Vem aqui, ó, procurar nas configurações, ou a barra de pesquisa, né, galera. Vem aqui e coloca, ó, depuração USB, tá vendo? E vai aparecer aqui, ó, depuração USB, ó. De cara já vai cair para ela, tá vendo? Depuração USB aqui. Então, partindo do princípio, novamente, que você tem ativado a depuração USB, a gente pode prosseguir com o tutorial. Então, agora a gente vai, galera, para o computador. Então, vamos para lá. Estou aqui na tela do PC, galera, como vocês podem observar. E o que você deve fazer, né? Após você ter baixado aí, galera, o arquivo que eu falei para vocês, vocês devem entrar no seu explorador de arquivos. O meu está aqui, galera. Vou entrar e você vai, né, aonde você fez o download aí, né, do arquivo. Eu coloquei, galera, aqui na pasta documentos mesmo. Você pode mover esse arquivo para onde você quiser, ok? Não tem nenhum problema. Lembrando, como eu falei no começo do vídeo, se eu falei ou não falei, você tem que ter um RAR ou algum aplicativo que possa extrair o arquivo. Porque ele está em ponto RAR, beleza? Se você tiver com o RAR aí, galera, basta você marcar, vem com o botão direito, depois você vem extrair aqui, ó. Após extrair, né, galera, que ele é bem rápido, ó. Ele não pesa nem 20 MB, galera. Se você quiser excluir aqui o arquivo compactado, você pode. Eu não recomendo, beleza? Recomendo você deixar no seu dispositivo. Gerou esta pasta, espelhar tela do dispositivo. Você vai entrar dentro dela. E aqui vai ter vários arquivinhos aqui. E você não vai saber, galera, o que executar aqui. Então, o que você deve fazer? Você deve executar este aqui, ó. Script.exe. Então, minha recomendação, galera, para que não haja erros quando você for executar este programa aqui, né. Você simplesmente marca ele. Clica com o botão direito. Enviar para a área de trabalho. Criar um atalho, tá vendo? Clicou aqui, criou um atalho na área de trabalho. E assim vai facilitar a sua vida, pra você conseguir executar direto lá. Mas, pro final do vídeo, eu vou mostrar pra você lá como renomeia a área de trabalho e tal, pra ficar mais fácil. Mas, o que você deve fazer aqui? Muito simples. Dois cliques, né, com o botão esquerdo do mouse, ó. E ele vai começar a executar. Lembrando que o celular deve estar conectado no computador, galera, com o auxílio do cabo de carregamento. Beleza, apareceu várias mensagens aqui. E não apareceu o celular ainda. Por quê? Vai aparecer uma tela aí, pra você, igualzinha essa aí, galera, no seu dispositivo. E você deve marcar essa caixinha. Depois, você deve clicar em OK. Após você fazer isso, automaticamente, ele vai aparecer a tela do celular aqui, ó. Como não apareceu, o que você faz? Fecha. Depois, dá dois toques novamente. Só que agora, ele vai no automático, tá vendo? Iniciou. E apareceu a tela. Tá vendo? Bem rápido, galera. Não tem nenhum segredo aqui. Você pode ficar conectado o tempo que for, galera. Não tem essa. Não é pago. Nada, galera. Totalmente gratuito e totalmente fácil de usar. Não fechem aqui. Se você fechar aqui, vai fechar o prompt de comando aqui atrás. Então, se quiser, minimiza aqui o prompt de comando, ó. Minimiza aqui também o explorador de arquivos, ó. Deixa ele aqui em tela cheia, ó. Clique aqui. Tela cheia. Você pode utilizar tanto com o dedo, ó. Meu dedo aqui, galera, no celular. Tanto com o mouse. Você pode clicar nos aplicativos através do mouse, ó. Vou abrir aqui o explorador de arquivos do meu dispositivo. Tá vendo aqui, ó. Muito simples. Dependendo do celular, vai aparecer os comandos aqui embaixo, ó. Os comandos voltar, comando home e tarefas, né? Multi-tarefas. Beleza? Então, galera. Eu vou voltar aqui, ó. E para que isso serve, cara? Serve para você assistir um filme? Serve para você fazer alguma apresentação na sua escola? Dá para você fazer o que você quiser, galera. Dá para você jogar um jogo. Uma dica agora, para você que gosta de jogar, o seu celular é fraco, não consegue gravar a tela do celular junto. O que você pode fazer? Coloca o jogo aí para rodar, transmite a tela do celular para o PC e grava a tela do celular através da gravação do PC. Entenderam, galera? Então, você vai gravar a tela do PC, só que você está gravando a tela do celular também. É meio que, tipo assim, Inception, né? Essa que é a verdade. Então, eu vou entrar aqui, galera, rapidamente no YouTube, ó. Eu estou utilizando o mouse mesmo, como vocês podem observar. Vai começar a executar aqui o YouTube. Vai ter vários vídeos aqui, tá vendo? Vários vídeos, né, galera? É o YouTube, né, velho? E aí, você assiste, cara, da forma que você quiser aí, na tela horizontal, na vertical. Na vertical, você pode ver que vai ficar assim. Na horizontal, vai ficar totalmente, galera. Vai ficar em full screen, ok? Beleza, né, galera? Eu vou minimizar aqui. Beleza? Então, vou fechar aqui, ó. A partir do momento que eu fechar, ele fecha o prompt de comando também, ó. Não, não fechou. Mas eu fecho aqui, fechou sozinho, galera. Por que eu criei o atalho? Porque você pode muito bem mover ele para cá, ó. E com o botão direito do mouse, você vai clicar. Depois, você vem aqui em renomear. E você coloca o nome que você quiser. Ou, por exemplo, né, espelhar a tela do celular. Eu vou colocar aqui e já volto. Coloquei aqui, galera. Agora, basta clicar aqui em Enter. Pronto. Agora, fica bem mais fácil a localização do aplicativo, né, do arquivo executável. E, uma dica minha, galera. Caso você dê dois toques aqui e ele não inicie, não apareça a tela do celular, vamos ver se vai aparecer. O meu apareceu, tá vendo? Vou fechar aqui. Mas, caso no seu não apareça a tela do celular, botão direito do mouse, executa ele, galera, como administrador. Porque aí, ele vai trabalhar totalmente através do próprio aplicativo aqui. Vai poupar as energias dele, né, todo para o aplicativo. Beleza. Apareceu aqui de novo. Bem simples de usar, galera. Você pode fazer o que você quiser. Assistir filme, jogar. Dá pra fazer tudo, galera. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, deixe um like no vídeo e se inscreva aqui no canal, se você for novo. E é isso, então, galera. Um forte abraço para vocês. E falou! Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri